Música Bem-vindos a Mais Chapéu do Précio Especial e no programa de hoje eu vou fazer um pouco diferente não vou pegar uma revista mensal ou um encadernado específico que está sendo lançado pela Panini mas vou pegar uma fase de um personagem que foi publicada recentemente na Universo Marvel do número 1 ao 13 mais ou menos foi a retomada da revista Universo Marvel no pós-Guerras Secretas até, se não me engano, foi novembro do ano passado eu vou falar do Venom, o Cavaleiro Espacial eu não comprei a revista mensal mas eu acabei comprando os encadernados principalmente porque eu gosto do Venom o personagem principalmente esse Venom desde que ele se transformou no Flash Thompson desde que ele se transformou num agente num agente secreto mais ou menos isso lá para os anos de 2011, 2012 eu achei uma dinâmica bem legal e eu aprendi a gostar bastante do Venom como Flash Thompson então eu acompanhei desde a criação ele estava na revista Teia do Homem-Aranha depois ele passou um bom tempo no... junto com os Guardiões da Galáxia tanto que foi o Homem de Ferro que pediu para ele entrar no grupo para meio que supervisionar os Guardiões e por fim, depois do final dessa fase espacial e o final da fase com o Flash Thompson é essa Venom Space Knight e é uma história bem legal eu gravei recentemente lá para o Arachnofã um segundo podcast falando edição a edição que aconteceu, que é o View então para mais detalhes entra no Arachnofã eu vou deixar os links mas só para ter uma breve uma breve ideia do que foi essa fase aqui foram três edições como eu já disse e as primeiras sete edições que vão ser vão estar compiladas nesse primeiro encadernado e na primeira na primeira história do segundo encadernado elas tem o desenho do Ariel Olivetti a arte toda a arte final e as cores os roteiros são do Rob Thompson mesmo e o Olivetti ele tem uma arte muito bacana porque ele traz um pouco do traço mas acho que principalmente a forma que ele usa as cores traz um realismo muito grande para a caracterização dos personagens mas é um realismo é um desenho realista sem parecer truncado como o do Alex Ross você vê a movimentação talvez até por causa dos enquadramentos fora de fora de padrão que ele utiliza aqui só para vocês verem o Flash a caracterização do Flash então é uma história bem interessante por um dos pontos é por causa da arte o roteiro do Thompson nesse primeiro arco bem depois da o Venom sempre foi um vilão um simbionte que domina a mente do seu do seu hospedeiro mas o Flash Thompson sempre tomou cuidado e tomou algumas medidas para evitar essa submissão em determinado momento da história o Venom foi o simbionte foi meio que purificado é chamado de purificação e a gente descobre que ele é de uma raça chamada Clintar que são de simbiontes que alguns muitos desses simbiontes eles protegem o cosmos protegem toda a toda a galáxia então o Flash Thompson começou a ter uma uma relação de parceria muito interessante com o seu próprio simbionte diferente dessa resistência que havia antes e isso proporciona umas histórias bem mais leves bem mais bem mais soltas e de complicidade entre os dois entre os dois personagens temos então ritmos bem distintos entre os dois encadernados nesse primeiro é uma coisa meio Flash Gordon uma aventura do do Venom viajando de um planeta para o outro tentando salvar a população daquele planeta depois isso aqui vai se revelar que todos os planetas que ele passa estão estão sendo explorados ou há uma tentativa de invasão de um império galáctico todos esses impérios e raças alienígenas foram criados tanto pelo Olivetti quanto pelo Thompson e são são coisas bem diferentes e bem interessantes aqui uns piratas espaciais que o o Venom enfrenta no começo e aí a cada episódio também ele vai ele vai se fazendo amizade com outras outras personagens um deles é essa raça de ursos panda espaciais que são hiper violentos ele tem um robô que vai acompanhar é um robô que parece um Marvin é o 803 e ele só quer ser destruído ele quer morrer mas ninguém faz isso por ele tem essa Ike Ike 4 Ike alguma coisa é uma rainha no planeta dela essa vermelha com cabelo de medusa mas são pessoas que vão acabar sendo agregadas a esse grupo diferente assim como os guardiões da galáxia a gente tem um grupo sem nome que vai acompanhar o Venom a salvar esses a salvar o universo tem inclusive todo o início de o início de a primeira página as primeiras duas páginas a gente vê um pouco do passado do Flash Thompson e como ele se culpa por vários por ter praticado bullying pela guerra ele ainda passa por transtorno pós-traumático e isso incomoda ele bastante ele passou um bom tempo como alcoólatra e tudo isso é trabalhado inclusive com a relação dele com o Venom a relação de dependência do Venom com o do do Flash Thompson com o Venom o autor traz algum traz algum paralelo com o próprio alcoolismo e a superação do alcoolismo aqui as guerreiras Medusa que ele vai se ali mais pra frente que é a primeira vez que elas aparecem é engraçado que tem um plot também de preservação da natureza como qualquer modificação no no meio ambiente pode provocar um desequilíbrio ecológico e esse império galáctico ele não está invadindo necessariamente mas ele entra nos planetas pra pra coletar recursos deixa umas máquinas essas máquinas vão causar um impacto ecológico no local que vai provocar mudança no comportamento das criaturas aqui a gente tem essas criaturas que são meio lagostas e elas acabam essas lagostas que vivem nesse planeta agora estão invadindo a área onde os seres humanoides tem seu convívio as cidades dos seres humanoides mas isso aconteceu só por causa dessa dessa máquina que foi colocada e desse desequilíbrio ecológico que a máquina causou então tem um discurso sobre o meio ambiente bem interessante o segundo encadernado que vai mudar bastante esse ar meio Flash Gordon meio leve e aventuresco das histórias do Venom o Venom vai começar a a ter que encarar os próprios problemas o passado tanto do simbionte quanto do hospedeiro isso vai começar a provocar mudanças no comportamento dos dois e aí o desenhista muda tem um troço completamente diferente mais tradicional mais normal para os quadrinhos mensais que a gente acompanha dá para entender que também tem uma mudança de clima então de certa forma cola eu acho que é uma boa desculpa e aí o Venom o simbionte ele vai meio que enlouquecer por um determinado momento vai aparecer outros clientares clientares que já tinham aparecido mas eles voltam para tentar prender o Venom e ele passar por uma por um julgamento tem uma certa resistência do Flash Thompson nesse momento que o Flash vai encarar o seu próprio passado com algumas alucinações provocadas pelo próprio Venom e aí a gente tem um embate dentro e fora do simbionte para tentar trazer ele de volta à sanidade isso aí é o primeiro arco é resolvido depois ele vai para a terra tem outro artista aqui quando ele vai quando eles vão para a terra recuperar um pedaço do Venom que tinha sido deixado lá para o final nos últimos números da revista mensal do agente Venom quando ele ainda estava na terra em 2013 ela está entrando numa completa loucura e aí o Venom tem que justamente recuperar esse pedaço e purificar esse pedaço também para tanto o hospedeiro quanto o simbionte não apresentar essa coisa psicótica que é o Venom pelo menos o Venom que a gente sempre conheceu um embate com o Homem-Aranha foi um embate bem bem legal assim os desenhos todo a briga foi bem legal mas dá uma raiva do Peter o modo que ele chega querendo já aprendendo o Venom não quer nem saber não quer nem discutir e é bem nesse momento que a gente está passando pela guerra civil então algumas linhas de diálogo o Peter chega a falar sobre um certo inumano que prevê o futuro prendendo pessoas que nunca praticaram nada nenhum crime e aí termina a série fechando um arco deixado lá para trás também que é quando o Venom visitou o inferno bem esse segundo encadernado ele é interessante porque o Thompson ele fecha todos os arcos abertos desde a criação do agente Venom no entanto a gente vê que foi bem corrido existem algumas transições que parece que falta quadro algumas decisões fáceis que são tomadas mas é provavelmente por pressão da própria editora Marvel para correr com essa história porque eles queriam trazer o Venom o o Flash Thompson o Flash Thompson de volta o Flash Thompson o Ed Brock de volta para aquele para aquela manutenção do status quo trazer ele vai ter vai ter filme e tal e tipo não deixando os personagens se desenvolverem tomarem rumos inesperados e diferentes mas enfim essa série Venom Cavaleiro Espacial Venom Space Knight ela é fechada nesses 13 volumes encerra muito bem os arcos e os plots deixados desde a criação do agente Venom então quem se interessar ele saiu na na revista universo Marvel de 1 a 13 logo depois das guerras secretas e até mais ou menos novembro se eu não me engano aqui no Brasil mas também tem esses encadernados foram dois encadernados só e eles são relativamente fáceis de encontrar se não me engano eu comprei na Amazon um deles não na verdade foi na Saraiva e o outro foi num evento que nessas promoções eu acabei comprando por menos de 30 reais então valeu a pena vou ficando por aqui curtam o vídeo assinem o canal assinem o facebook do Chapéu do Presto e comentem o que vocês acham do Venom se vocês gostam desse Venom do Ed Brock ou de qualquer outro o Ed, o Flash ou qualquer outro que teve nesses tem 30 anos de personagem 20 anos de personagem acho que tem 20 e a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos